Olá! Hoje vou explicar para vocês como funciona o WCM em 9 minutos. Mas antes de assistir este vídeo, eu recomendo que vocês assistam os 4 primeiros vídeos da playlist que vai passar aqui em cima, porque lá vocês poderão aprender alguns conceitos que são básicos para aproveitar da melhor forma do vídeo a seguir. Então, vamos lá com o vídeo sobre como funciona o WCM em 9 minutos. Com os seus 10 pilares gerenciais, mais 10 pilares técnicos que abrangem 4 áreas de atuação, que são a organização do posto de trabalho, o sistema de manutenção, o sistema de qualidade e a logística, o WCM pode parecer um sistema complexo e de difícil atuação. Mas se vamos ver bem no detalhe, nós poderemos ver que, na verdade, é muito simples e se baseia sobre a aplicação correta de 3 princípios fundamentais. A priorização, método e resultados. Esses 3 princípios fundamentais são aplicados a partir da sinergia de 3 pilares que são importantíssimos para o funcionamento do WCM, que são o Quiz Deployment, o Desenvolvimento de Pessoas e o Focus Improvement. Então, vamos entender um pouco melhor como funciona o WCM a partir de um conceito básico para o sistema World Class Manufacturing, que é o conceito de perda. Uma fábrica investe constantemente dinheiro para aquisição de mão de obra, energia, peças de reposição e materiais auxiliares, tudo isso para produzir os produtos que os clientes desejam. Chamamos os custos gastos por uma empresa dentro de um determinado período de tempo para produzir um produto de custo de transformação. Agora, dentro do custo de transformação, uma parte é gasto para executar atividades que agregam valor, por exemplo, fazer uma montagem, executar uma solda. Mas cerca de 60% destes custos é utilizado para atividades que, na verdade, não agregam valor. Consertar quebras, fazer setup para passar de um produto para o outro, ou solucionar defeitos de qualidade. São todas atividades que, na verdade, não agregam valor do ponto de vista do cliente. O escopo do WCM é eliminar essas atividades que não agregam valor, que são chamadas de perdas. Agora, para eliminar de forma eficaz as perdas, nós precisamos entender quais são as principais perdas, priorizá-las e atacá-las através dos pilares do WCM. O CUS Deployment nos permite analisar as perdas, identificar quais perdas são as maiores, e até, inclusive, identificar em qual máquina, em qual processo, em qual equipamento, estas perdas são mais significativas. Além disso, o CUS Deployment nos permite traduzir estas perdas em custos, ou seja, na linguagem do dinheiro, e desdobrar estes custos nas células e equipamentos que mais geram prejuízo. Por este motivo, o CUS Deployment é chamado de direcionador. Uma vez priorizadas as perdas através do uso do CUS Deployment, é necessário atacar estas perdas utilizando os métodos corretos. Vamos ver agora como o WCM trabalha para atacar as perdas, analisando um pouco mais no detalhe uma perda qualquer do CUS Deployment. Aqui temos um exemplo da perda por quebra. A perda por quebra, na verdade, é constituída por inúmeras pequenas perdas por quebra diferentes. Os equipamentos podem quebrar por causa de falta de condições básicas, problemas de projeto, falta de manutenção, ou até pequenos erros operacionais. Então, algumas metodologias conseguem trabalhar de forma eficaz para atacar várias destas perdas de uma vez só. Chamamos a abordagem destes pilares de abordagem sistêmica. Esta é uma abordagem típica de pilares como, por exemplo, manutenção profissional ou manutenção autônoma. Agora, algumas perdas só podem ser atacadas de forma eficaz, analisando de forma detalhada cada uma delas. Então, cada perda deve ser, neste caso, analisada de forma específica e ter uma sua própria abordagem metodológica. Quando a gente trabalha o ataque das perdas desta forma, falamos que utilizamos uma abordagem focada. A abordagem focada é típica do pilar de Focus Improvement. Agora, o bom resultado do WSM, do sistema WSM como um todo, é devido ao corretto balanço entre aquela que é chamada de abordagem sistemica e abordagem focada. Escolhendo o metodo corretto, poderemos maximizar o saving da empresa. A escolha do metodo corretto é feita a partir das prioridades estabelecidas pelo Course Deployment e através de uma análise conduzida por todos os pilares do WSM que identificam métodos e ferramentas para atacar cada perda dentro de uma matriz chamada de matriz D. A matriz D analisa perda por perda todas as perdas em todos os equipamentos da fábrica e identifica qual é o método e qual é a ferramenta corretta para atacar cada uma das perdas identificadas. Existe também uma outra matriz parecida chamada de Knowledge Inventory que faz um mapeamento similar para todas as pessoas presentes na empresa. Então, para essas pessoas será possível, através da matriz D. Knowledge Inventory, identificar qual é o nível de conhecimento dessas pessoas com relação a cada metodo e cada ferramenta. O pilar de desenvolvimento de pessoas, analisando a matriz D e o Knowledge Inventory, conseguirá desenvolver um plano de treinamento definindo quem deve ser treinado, sobre qual tema, quando fazer o treinamento, que tipo de metodologia de ensino utilizar é quem será o instrutor. Trabalhando desta forma, o WCM consegue garantir não apenas a escolha do método correto, mas também que a aplicação do método seja feita de forma correta por pessoas realmente capacitadas. Agora, acontece frequentemente que os instrutores sejam escolhidos entre as pessoas que participam do pilar de Focus Improvement. Essas pessoas normalmente são aquelas que têm uma bagagem de ferramentas maiores. Além disso, as ferramentas do Focus Improvement podem ser utilizadas para atacar uma grande quantidade de perdas dentro da fábrica. Por último, podemos afirmar que o Focus Improvement é responsável pelo ataque de 40% até 70% de todas as perdas. Este é um dado originado por uma estatística em todas as fábricas ao longo do tempo que aplicaram o WCM. Por este motivo, podemos afirmar que o Focus Improvement é um dos pilares fundamentais para o alcance dos resultados econômicos dentro da empresa. É trabalhando desta forma que o WCM consegue identificar perdas dentro do custo de transformação, atacar as principais perdas utilizando ferramentas e métodos corretos e, desta forma, gerar saving que podem variar entre 8% ou 12% do custo de transformação. Eu espero que com este vídeo vocês tenham conseguido entender que o WCM não é tão complexo como pode aparecer. E espero também que vocês tenham conseguido entender como o WCM pode ajudar a sua empresa a se tornar mais competitiva. Então, tchau! E bom WCM a todos! E bom WCM!